Filho, eu sempre falo com o presidente, sempre tive contato com o Bolsonaro e agora nós tivemos um contato anterior, que as coisas andaram e tanto é que eu fiz aquela nossa gravação, convidando o presidente para vir para o partido. Hoje, ele me informou que falou com o Ciro e que falou com os outros partidos, quer dizer, ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã vamos querer ter essa presidência, tem a reeleição do Arthur, vamos apoiar e depois de nós vai vir o PRB, todos têm que crescer, todos têm que ter essa vantagem e não pode ficar para trás, nós temos que, se nós temos um grupo, temos que estar unidos. Mas ele falou comigo o que falou com o Ciro hoje e o Ciro entendeu e vamos então tocar para frente o assunto, vamos ver quando que vamos fazer essa filiação, tá bom?